As zenguias são animais estranhos que parecem cobras, geralmente isso causa medo nas pessoas. Mas o perigo vai além de sua aparência amedrontadora. Ela simplesmente é capaz de gerar fortes correntes elétricas. A eletricidade é tão forte que pode acender uma lâmpada. Obviamente, tomar um choque como esse não é nada agradável, e dependendo da situação pode ser fatal. Podendo alcançar 3,5 metros de comprimento, ela é tipo um super-herói gigante que controla a eletricidade. Ao se sentir ameaçada, ela dispara suas correntes elétricas, e você recebe o choque. Alguns animais corajosos até tentam atacar essa criatura em guias. A curiosidade e o fato de não conhecerem a espécie acaba pegando muita gente de surpresa. No primeiro vídeo, por exemplo, os homens estavam retirando algo do rio. Não sabemos exatamente o que era, mas o fato é que as águas eram turvas, e não dava para enxergar o que estava perto deles. O homem de branco que está coletando algo e jogando em seu parceiro, acaba surpreendido ao encostar sem perceber em uma enguia elétrica. A força da descarga foi tão grande que o rapaz simplesmente caiu para trás, perdendo momentaneamente a força dos movimentos. Ao cair para trás, ele fica completamente assustado, e claro, tenta se recuperar do choque recebido. O fato de estar na água fez com que a descarga elétrica fosse ainda maior. Realmente a enguia elétrica é sinistra, capaz de derrubar um homem adulto. Ainda contra humanos, o canal Brave Winderness decidiu colocar à prova se essa criatura realmente dava um choque poderoso como as pessoas relatam. Para isso, eles colocaram a enguia em um aquário, e um corajoso simplesmente colocaria a mão no animal e receberia a descarga. E lá foi o rapaz testar o relato. Ele coloca a mão na água, e observe que o rapaz encosta rapidamente na enguia. Acreditem, isso foi o suficiente para ele receber uma grande descarga elétrica. Imediatamente ele retira o braço, e descreve a dor como se ele tivesse perdido os movimentos do braço. Uma dormência dolorosa que é difícil de explicar. Já nesse registro, o homem teve a audácia de colocar a mão na enguia, e ficar segurando para ver o que aconteceria. Segundo as informações, eles pensaram que o animal já estava morto, mas não estava. Ele então aplicou sua descarga elétrica, e o rapaz imediatamente se levantou com o choque recebido. Pela reação do homem, a descarga elétrica foi bem dolorosa. Então, se notar essa criatura por aí, não tente capturá-la ou encostar nela. Para se ter uma ideia, segundo o site Mundo Ecologia, em seus níveis mais altos, a descarga elétrica deste animal pode chegar a incríveis 860 volts. E isso faz com que as enguias sejam verdadeiras armas de ataque, seja para se defender de possíveis predadores, ou então para caçar o seu alimento. Sua descarga pode paralisar peixes que estão próximos, e assim facilitar sua alimentação. Uma criatura realmente poderosa. Nos humanos, o choque é terrível, e não pense você que eles estão fingindo. Realmente, o animal é uma criatura sinistra, que tem o poder de derrubar um homem adulto. Paz. Em outro vídeo, a situação foi semelhante, mas os curiosos eram dois botos que se aproximaram da enguia, conhecida como Porakê. O boto parecia muito curioso, mas sempre que se aproximava e encostava na enguia, ela liberava a descarga elétrica. Isso fazia com que o boto saísse imediatamente de perto. E olha que os animais foram insistentes, mas toda vez que se aproximavam, recebiam um choque de leve, como se a enguia estivesse apenas avisando. Se não fosse o seu método de defesa, ela com certeza teria sido eliminada pelos botos. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo a sucuri escapa do ataque assustador da enguia. Neste vídeo, segundo alguns pescadores, a poderosa cobra havia sido eletrocutada pelo Porakê. Para se ter uma ideia, a sucuri mostrada não estava nem se mexendo mais, e segundo eles, ela acabou sendo morta pelo peixe elétrico. Mas e aí, curiosos? Já conheciam o poder absurdo da enguia elétrica? Realmente esse bicho aí é sinistro. Imagina você dentro do rio lá e do nada... Choque cabuloso do animal. Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Grande abraço, um beijo do tio Nathan e valeu!